Lendo o comentário dos inscritos, a primeira pergunta é de Lunar de Raibu. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 12. Podemos ser melhores amigos? É claro que sim, por que não? Você gosta de miojo? Gosto sim, ainda mais com orégano. Qual é o seu editor de vídeo? É o Capicute. Você tem um chip que não gosta? Provavelmente não. Red, por que você fez essa maldade com eles, fazendo eles virarem monstros? Mas é claro que foi por causa do dinheiro, mas o que mais seria? Qual é a sua comida preferida? Simplesmente macarrão com orégano. Você gosta de anime? Não, mas eu já assisti. Purple, você gosta da Orange ou do Red? Só pode escolher um. Provavelmente o Orange, porque o Red já tem uma crush e o Orange já é uma namorada. Orange, por que você tem ciúme quando alguém faz Red e é Purple? Mas é claro que não tem ciúmes, por que eu teria? Qual é a sua maior amiga mesmo? É a Elo, mas você está no pré-primeiro lugar das minhas maiores amigas. Então é você e ela.